Fala como atende, olha que benção cara, chuvinho, eu queria falar sobre benção com você Queria primeiro agradecer a galera que me indicou hoje na nossa live aqui no Instagram A playlist Papa Mike no Spotify, eu não conhecia, conheci agora, tô ouvindo, vibrando pra caralho Porra, é muito massa escutar um som que enaltece o trabalho dos nossos guerreiros Homens e mulheres que saem de casa todos os dias, arriscando suas vidas pela nossa sociedade, que muitas vezes nem merece Então, muito obrigado a galera que me indicou, eu queria falar com você hoje sobre benção Olha isso, olha que benção, chuvinha, eu tenho a possibilidade de correr, eu tenho a possibilidade de respirar Eu tenho a possibilidade de pagar as minhas contas, quantas benças você tem na sua vida E ainda não se deu conta, seus pais estão vivos, você tem como ligar pra sua mãe e conversar com ela Você tem como andar, respirar, você tem saúde Começa a olhar pras coisas que Deus te deu e começa a agradecer mais Saiba que milhões de pessoas, independente de onde você estiver agora Milhões de pessoas dariam a vida, dariam um braço pra ter o que você tem e muitas vezes menosprezo Então, queria te perguntar, deixa aqui nos comentários, quais são as bênçãos que você tem e que você quer agradecer agora Eu agradeço pela vida, eu agradeço por poder correr, por poder sentir, por poder transmitir a minha mensagem Pra milhares de jovens em todo o Brasil E você, a quem você agradece? A quem você é grato? Ou a quem você gostaria de agradecer? Então é uma missão, tamo junto